Olá crianças! Fala oi Manu! Hoje nós vamos abrir três presentes que chegaram, né Manu? Um, dois, três! Manu, você escolhe um para a gente abrir! Muito bem Manu, pega lá para a gente abrir então! O que será que tem aqui, Manu? O que será que tem aqui? Vamos abrir, vamos abrir! Vamos abrir! Abre, força! Olha lá! Força Manu! Puxa Manu, puxa! Puxa! Olha! Uau! Olha que lindo gente! Quatro jogos clássicos da Turma da Mônica! Olha a Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha! Que gracinha gente! É tão gostoso brincar com esses jogos de tabuleiro! Uau! O que mais Manu? O que mais? Tem mais um? Oba, 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 oba! Tira, Manu! Tira, Manu! Eu vou pôr uma compra pela internet, gente! Já chegou! Para a gente fazer vídeo! Olha que legal! Soletrando Turma da Mônica! É um ovo! O-V-O! Ovo! Ah! Igual aquele jogo do soletrando que tem na TV! Olha que são vários objetos e a gente vai ter que soletrar! Que legal! Mais um, Manu? Sim? Então vamos lá! A Manu escolheu esse aqui! Vamos lá, Manu! Ajuda a abrir, Manu! Vamos abrir esses brinquedos maravilhosos! Se vocês estão pedindo os brinquedos da Tia Cris lá na lojinha, é só entrar em www.brinquedosdatiacris.com Tem tanta coisa legal lá! Tem coisa dos vídeos que a gente gravou e aí eu estou vendendo pela metade do preço, pessoal! É, tem muita coisa legal! Tem coisa que não dá para vender porque só tem um! Mas tem coisa que dá! O que será esse, Manu? O que será esse, Manu? Outro lindo! Olha o outro brinquedo da Turma da Mônica! Dia de mesada! Parece muito divertido, gente! Olha que joia! Dia de mesada! Ah, vocês podem pedir também lá no nosso site, tá bom? Também tem! Vem pela Amazon! E a Tia Cris ganha uma comissãozinha! Ai, que legal! Esse, Manu? Agora é o último, né? Vamos bater assim! Que legal! O que será que vem aqui, Manu? Vamos ver! O que será que vem aqui, Manu? O que será que vem aqui? Olha que legal, achei, é o jogo para você encontrar os personagens, nossa aqui tem personagem de todo tempo, você achou o outro Manu, ai que lindo esse Manu, eu sei, ai esse daqui eu já sei, tem que colocar uma cartinha aqui na cabeça, vou colocar na Manu, ai que gracinha gente, eu vou colocar, tá bom Manu, vamos abrir esse daqui, então gente, esse aqui você tem que procurar um personagem, olha quantos personagens, e conforme você pega a cartinha, você tem que mostrar onde está o personagem, é muito divertido, porque tem todos os personagens da turma do Maurício de Souza, turma da Mônica, muito legal, é Manu, e esse tem as cartinhas, e tem um negocinho para colocar na cabeça, e ai a criança tem que adivinhar, vamos abrir esse Manu, ai que legal, muito divertido gente, como será que é né Manu, olha que lindo Manu, olha, olha quanta coisa, olha aqui as cartinhas, aqui é para colocar na cabeça, qual que você quer Manu, vermelho, azul, amarelo, qual você quer? Azul, muito bem, então vamos colocar o azul, eu sei que vai assim na cabeça, porque a cartinha vai bem aqui ó, vê que bonitinho, é muito fofo, parece um cinto gente, aqui, olha que legal, que bonitinho, encaixa aqui dentro ó, aí coloca aqui, a cartinha, mais, aí ó, a cartinha aqui por exemplo né, daí a criança que tá com o negocinho, ela não, ela não pode ver a cartinha, tá, só vê a cartinha, quem tá na frente dela, que gracinha, ai que legal Manu, que bonita, ai depois tem as perguntinhas que vai fazendo, sobre aquele personagem, e ai, ai a pessoa que tá aqui tem que falar, Manu ó, deixa eu fazer a pergunta, o seu personagem gosta de goiaba, quem é que gosta muito de goiaba, bom, mais uma perguntinha, o personagem da Manu, que tá na cabeça da Manu, gosta muito da Rosinha, é o Chico Bento, Chico Bento, ai que legal, muito bem, vocês viram quantos brinquedos legais que nós recebemos hoje, então tá bom gente, vamos falar tchau pras crianças Manu, tchau pessoal, não se esqueçam de ó, se inscrever no canal, deixar o seu like e lá no site da Tia Cris, pra mandar uma cartinha pra mim, não se esqueçam de ir nas redes sociais, e um beijo bem grande pra vocês, tchau, fala tchau Manu, tchau tchau